O Gustavo Eduardo de Andrade nos escreve de Laurentino, Santa Catarina. Ele diz que tem um potro de dois anos e meio de idade e pergunta se já pode ser usado na reprodução. Quer saber também se o comportamento dele vai mudar depois de cobrir a primeira égua. Eu estou aqui então com a veterinária Aline Vivian. O que a gente pode explicar para ele? Bom, em primeiro lugar tem que ser feita uma avaliação andrológica desse potro para ver se realmente ele já está apto à reprodução. Geralmente com dois anos e meio sim. O ideal é chamar um veterinário para fazer um exame andrológico através de uma coleta de sêmen. Ele vai coletar o sêmen desse cavalo e vai mandar para o laboratório. Através dessa avaliação a gente vai ter ideia se as células estão maduras ou não e se esse cavalo está apto à reprodução ou não. E em relação ao comportamento? Geralmente o comportamento muda porque o animal começa a se comportar como garanhão porque ele já fez a primeira cobertura e isso pode influenciar negativamente no manejo da doma ou no treinamento. Se tu tiver esse animal num local onde ele fica enxergando as éguas muito próximo, ele vai dispersar e vai acabar não ficando atento ao treino ou atividade que tu está querendo fazer com ele. Obrigado. 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 Obrigado.